Então vamos lá, em off eu acabei ensinando os golpes aqui para os pokémons, para economizar tempo, né, e difícil ensinar golpes para eles, hein, nossa, mas aí acabou ficando assim, né, eu consegui colocar um Dark Fire nele, nele eu só coloquei o Fire Fang, aqui eu consegui colocar um Steel e um Ghost, ele também só consegui colocar o Bounce e Rain Dance só, e o Articuno taquei um Shadow Ball e um Steel Wing, né, então, é ruim por causa que eles não aprendem praticamente nenhum golpe de outro tipo sem ser o deles, sabe, Isso acabou prejudicando bastante, tipo, difícil, né, e aí, então não ficaram muito bons golpes assim, mas já serve, porque agora a gente vai para o Star Tornament com eles, né, nosso time de lendários, né, aqui embaixo, infelizmente, eu imagino que não deu para poder colocar a arte 2D do Kyler X E do Cavalo antes e do Cavalo antes, né, no episódio anterior, porque eles não lançaram ainda, deve demorar para lançar, então não vai ficar tão bonitinho assim aqui embaixo quanto eu queria, né, mas tudo bem Então agora a gente vai reportar que a gente já pegou tudo, então, pegamos o Kyler X, legal, e agora vai completar a aventura Dá um check, beleza Agora pegamos o Red Rock Pegamos o Red Rock Pegamos o Red Rock Esse cara eu vou deixar de Sua Pegamos a rejeleira. Obrigado. E aí, pegamos o artículo. E pegamos o Moltres. Inclusive, o Moltres foi o herói da batalha do Kylyrax. Todo mundo morria, o Moltres era o único que aguentava. Aí ele conseguiu tacar uma Super Punch ali, deixou corrida baixa e já ficou tancando até conseguir capturar. Muito bom. Tchau. Obrigado. Então, com isso, completamos todas as nossas Super Aventuras. Nossa Aventura Lendária. Aí ele dá o cartão lendário, o cartão raro dele pra gente. E olha quem chegou. Agora que eu terminei tudo. Bom, menos mal, né? Ela que perdeu os lendários. E aí ele tem um uniforme dourado pra ela. E aí tem um uniforme dourado pra ela. Ah, por que o meu é dourado? Ah, porque você é minha filha. Tô ter que brilhar pra caramba. Ah, me deu um uniforme. E vazou fora. E agora, só pra completar a DLC. Ahn... Dende, mais ou menos, né? Ainda não é dende, não. Esse episódio talvez seja até um pouquinho maior. Ó, tem uma pista lendária aqui. Assim. Mas antes, vamos vestir aqui. Nosso uniforme dourado, né? Ah, tem um chapéuzinho também. Mas aí, por causa do penteado, ele não tá deixando colocar o chapéuzinho. Beleza. Então agora, estamos dourado. Antes da gente ir lá pro Star Tournament, né? Vamos lá. Eu também não gostei disso. Que a gente usa a bike e ele fica vestindo toda essa roupa. Na capacete, joelheira e tudo. Ah, inclusive aqui o Cadrex. Um cavalinho. Hum. Né? Saudades do antigamente, que era só bicicleta mesmo. E é isso aí. Agora fica vestindo um monte de equipamento. Com essa coisa de segurança. Sei lá. Para não influenciar as crianças. Não sei. nem se são pokémon. Vai falar. Será que isso tá conectado ao Ultra Wormhole, né? Que abriu no céu agora há pouco. Então é isso. Agora que a gente terminou a história. aqui no Max Lair. É... Agora tá vindo Ultra Beast também. Então é tipo um especial, um extra. Que nem as pegadas lá dos bichos, né? Que a gente tem pra fazer também. Que eu não vou fazer. É... Agora também pode vir Ultra Beast aqui além de lendária. Então... Isso é bem legal. Porque Ultra Beast é bem rara. Hoje em dia, né? Elas são lendárias, né? É... Agora sim. Me ligaram. Falaram que é o... Aí é o Leon. Quer falar comigo lá no estádio. Então bora lá. Ah... Eu tô curado? Eu me curei? Ah... Me curei. Beleza. Vamos subir lá. Acabamos tudo aqui. Opa. E aqui. Ai, não. Pensei que eu aparecia lá na porta. E aí, Leon. Qual é a boa? Essa roupa dourada, mano. É... Todos os líderes aqui. E o Hop. E o Nenenen. Ó, quem tá aqui também. E é legal, ó. Claro, agora que ela fala assim, ó. Ah... Aí, ó. Ela virou a líder do ginásio de Poison. Ah, que legal. Falar. Nossa ginásio ainda tá na divisão menor, né? Então tipo, não é que tem esses ginásios aqui que a gente vai lutar. Né? É... Que eles comentaram isso durante a história. Não sei se vocês lembram. Falaram que tem um ginásio de cada tipo, né? De cada elemento. Só que tem a divisão menor e essa a divisão maior. Que é o... Esses principais aqui que a gente luta mesmo, né? Podia a gente lutar nas outras, né? Mas... Enfim. Reuniu a gente, tudo. Ela fala assim, ah, eu passei minha vida inteira lutando sozinho pra me tornar um maior treinador. Mas aí eu vi como a Yumi cresceu tanto competindo contra meu irmão. E isso fez o meu irmão crescer também. Né? Então... Né? Isso mostra como longe você consegue se você estiver lutando com um rival. E agora, né? Ele quer trazer mais batalhas aqui pra Galar. Então... A partir de hoje vai começar o... O Galar in Star Tournament, né? O campeonato da estrela de Galar. Aí vai ser uma batalha de eliminação, né? De multi-batalha. Que eu posso... Me juntar com alguém. Tipo, é um torneio de dupla, né? Então... Aqui eu escolho com quem eu vou fazer dupla. Na Shield eu fui com Hopi, né? Só pra manter a tradição. Então aqui eu não vou com Hopi. Eu tava pensando ou com a Marni. Ou com a Bia. Não sei. É que é ruim que, como não é live, né? Eu não posso fazer votação pra vocês escolherem entre Marni e Bia. Porque a Marni agora, né? Ela tá treinando lá pra ser líder tudo. Do ginásio Dark. Ahn... Eu vou com a Bia. Porque eu gosto pra caramba da Bia. Ela é minha líder favorita. Ah! Não dá pra escolher ela. Então não dá pra escolher qualquer um, né? Triste. Ah, é. A Marni aceita. Então beleza. Né? Queria... Ué. É. É. É isso aí. Queria ir com a Bia. Ela me rejeitou. Né? Então... Vamos com a Marni mesmo. Ahn... Ó. O Peony tá ali também. E tá bem. Tem. Aquelas interrogações. Eu acho que se eu continuar indo... Ó a Clara. Nossa, o símbolo do ginásio da Clara. Ela tá com Bia. Então aquelas interrogações ali. Eu acho que eu já tomei spoiler de quem que é. Mas eu não vi ainda quem é. E imagino que... Eu tenho que ficar indo algumas vezes até cair contra eles. Porque eles estão na mesma divisão ali do Leon, né? E obviamente afinal vai ser contra o Leon e o Rai Han. O Leon. É. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Ela só com topzinho o legging e eu aqui todo encapotado com as coisas douradas. Essa música é boa demais, né? Chief Trigoli só pode. Vamos lá, que agora eu tô com zonidade. É, tá tudo mais ou menos level 70 e poucos, né? Então eu queria mil times mesmo. Nossa, eu posso fazer um Dynamex? Vou fazer um Dynamex já. Ah, você vem aqui, né? Ah, é, não, não vou tacar Dynamex não. Tá bom, pelo menos eu não fui me speak out. Nossa, not very effective no shift. Olha o dano que deu. Ah, ele só pode ter a saída de emergência. Tá com foda. Vou soltar de novo. Calyrex é bem forte, né? Ainda matei, agora ele vai ficar mais forte ainda. Nem sei se eu vou acabar usando os outros. Tá louco. Aí sim, hein, meu pico. Não esperava nada de você. E tipo, quando eles terminam eles falam que... Pra poder ficar escolhendo outros parceiros da nossa própria nova vez. Então, tipo, talvez agora eu não pude escolher uma líder de Nasa, né? Mas depois eu vou poder. Não sei. Não sei. Realmente não sei. Lá eu só fui uma vez na shield. Deu dois. Muito bom. Muito forte, né? Agora ganho mais dois spores. Tá bom. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau tchau. Tchau. É o final dos dois, e será que vai fazer o Giga Tamax, Dreadnought ou Cueco? Continua assim. Ah, vai ser Dreadnought. Eu podia usar o Giga Drain nele, já dá 1x4 e matar ele direto. Mas esse Astral Barrage aí tá muito forte. Vou usar ele nessa luta, mas na outra luta eu vou trocar quem vou usar pra variar um pouco, né? A gente fez o time inteiro completo e bonitão aí, não vou usar só um dele. No caso são dois em um, né? Olha, muito forte, mano. Muito forte. Essa luta vai ser até mais difícil, por causa que eu vou usar outro Pokémon. O Hoppe, ele usa primeiro o Double, né? Mas depois que ele é derrotado, ele coloca o Usacion ou o Amazenta no campo, mano. É um absurdo. Aí, a Bia passou, então agora vai ser contra a Pedra e o Lutador. E a Clara já perdeu com o Bad contra o Theone. A Piers e a Rai Han. Ué, cadê o Leon? Nossa, o Leon não tá participando. Eu pensei que era fixo ele. Porque um... Lá na outra que eu fui na Shield, terminou com o Leon e a Rai Han, né? Tipo, achei até lógico. Então, vamos lá. Lutador, vou colocar o Chikun primeiro, né? Poderia continuar com a LRX? Poderia. Deixa eu ver, muda o tipo dele? Ele é vida? Fantasma? Psíquico-Fantasma. Ele perde o... Coisa... Da hora, né? Psíquico-Fantasma. Eu tô colocando a pergunta só na hora da edição, mas daqui eu já sei qual vai ser a pergunta, né? Já que a gente tá no Star Tornalmente, a gente tem que escolher um parceiro pra poder lutar. Qual é o parceiro que vocês escolheram, né? Que vocês gostaram de escolher assim pra poder fazer a duplinha pra poder lutar? Eu já falei ali, né? Eu queria a Bia, que ela é minha líder de nada favorita. Achei ela muito da hora. Mas, infelizmente, não deu. Pelo menos, não ainda, né? Na verdade, daqui é uma pergunta extra. No final, eu vou trocar pra outra pergunta. Não, na verdade, ali já vai ficar outra pergunta. E não vai dar mais trabalho na edição. Então, é isso. Uma pergunta extra. Que personagem você queria fazer duplo aqui no campeonato? Mas a pergunta definitiva já tá ali embaixo desde o começo. E vai ser o que você achou da DLC, né? Do geral, assim. Porque depois disso daqui não tem mais conteúdo pro jogo. Já tinham prometido esse daqui é a DLC. Beleza, saiu uma, saiu outra. Eu acho muito difícil, caramba. Ah. Eu acho muito difícil que eles vão... Ah, bom. Anunciar mais conteúdo que no Smash Bros. Que tá tendo conteúdo desde que lançou, né? Sem parar, todo ano. E tudo. Eu acho muito difícil que eles vão anunciar mais DLC pra cá. Pra completar a Dex. Sabe? Acho que é o que a gente teve até agora. É o que a gente vai ter. E é isso aí. Acabou. Agora... Ano que vem que sai o próximo jogo. Ok. Não sabemos qual vai ser. Se vai ser... Nossa, aí que perdi. Não sabemos se vai ser o remake da 4ª geração. Não sabemos se vai ser um Let's Go Jotô. Não sabemos se... Sei lá. Já vai vir a 9ª geração. Não sabemos se vai vir... Se... O HeartGold SoulSilver 2. Que nem os rumores aí, né? Sei lá. Tá tudo muito em branco ainda. É assim. Eu espero que seja alguma coisa que eles estão trabalhando faz tempo. E direito. Né? Porque se for lançar a mesma coisa no mesmo nível aqui do... Do... Do Focomontor Shield. Ainda bem que ela tá atacando dentro. É... Vai ser bem triste, viu? Porque... Como eu já falei no começo do... 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 É... Depois de... De ter aparecido o Genshin Impact. A gente percebeu... E... Existe a capacidade de fazer um jogo assim... De mundo aberto. Bem legal. Bem cheio de coisa. Bem completo. E ele tá indo pirando de graça. E... Sei lá. Na primeira semana eles já... Dobraram o lucro que eles tiveram com... A produção do jogo, sabe? Por causa do... Do esquema de Gasha. Beleza, né? Pokémon não vai vir a Gasha. Pelo menos não é uma série principal. Né? Porque já tem um Pokémon Master de Gasha aí. Mas... É... A gente ficava assanhando com Pokémon estilo Zelda Breath of the Wild. Que veio esse daqui. Que veio com a Wild L. Que é um pouquinho só. Mas... Extremamente limitado. Né? Ixi... Acho que ela vai fazer um Gigatamax... Um Machamp, hein? Então... Vou fazer um Darnamex... Eu tipo... Então... Né? Tem uma... É... Bem legal, inclusive. Essas coisas. Mas você vê que é extremamente limitado. E... É um pouco irritante as vezes. Então... Imagina... Se a gente já imaginava... O Zelda Breath of the Wild. Agora imagina... Um Pokémon Genshin Impact. Né? Porque lá a gente tem quatro personagens. Né? Esse clique fica trocando. É... O que impede de fazer um... Olha... Não... É... O que impede da Game Freak vir fazer um. Que a gente fica andando com treinadores. Na hora de lutar. Joga o Pokémon. E a gente aperta pra poder ficar trocando. E ter alguma coisa dinâmica assim mesmo. Né? Mais action. Né? Né? Talvez... Pelo menos um Spin Off, sabe? Pode deixar em turno. De algum jeito. Eu não sei. Eu acho que já passou um pouco dessa... É que... Isso daqui é muito... O Pokémon ser por turno. É o que mantém o que ele é hoje. É... Vivo até hoje. Né? Então eu acho que isso não ia mudar. Mas... Se a gente tivesse essa... Essa liberdade na hora de explorar. Seria muito bom. Né? A gente poder escalar as coisas e tudo. A gente fica jogando sempre com uma criança de dez anos. Que não pode fazer brusamente nada. E agora tem que usar até a joelheira pra andar de bicicleta. Né? Então fica meio difícil acreditar. Que vai ser alguma coisa diferente assim, né? A gente vai pegar alguém um pouco mais velho. Capaz de escalar montanhas e nadar em mar e essas coisas. Né? Mas... O que impede a gente não usar Pokémons pra isso. Né? Que nem a gente já fez. Já teve outras versões aí. Que a gente... Usava um Pokémon de montaria pra poder passar em certos lugares. Não sei. Eu acho que tá sonhando muito, né? Infelizmente... Eu... Eu amo muito Pokémon, né? Eu sou... Fã de carteirinha de Pokémon desde sempre. Desde muito tempo. O meu melhor amigo que eu conheci através do Pokémon, né? Aqui ó. Essa parte aqui ó. Tá cheia de magás de Pokémon colecionado. Inclusive. E chegou um pouco mais. Aqui ó. Coloquei a coleção. Coloquei Pokémon. Eu joguei todas as gerações, né? Todas as versões. Era bom. Era sempre o jogo que eu mais joguei. Mas... Não dá pra sentir que a franquia... Só tá em doadeira baixa, sabe? Tipo aí. Pra mim toda versão é melhor do que a anterior, né? Esse... O Sword Shield com certeza tá melhor do que o Zen. Mas... Não significa que tá bom. Sabe? É... Poderia ser muito melhor. Poderia ser... Muito bem. Mais trabalhado. Mais cuidado. Quando eu mostrei isso daí do Pokémon andar e girar assim sozinho pra todo ano. A gente sabe que a gente vai ficar mais fluida. Nossa. Isso quebrou muito. Aí você vê no Genshin. As animações que tem, né? As cineméticas que tem. Ou até... Dentro do próprio jogo. Todo mundo se movimenta tão livre. Tão... À vontade, sabe? Que... Você vê assim e fala. Nossa. Imagina se o Pokémon fosse assim. Né? E aí agora vem com esse esquema deles falando. Ah. A gente não colocou todos os porta-monstros. Por que? Não... Não foi. Não deu. Não sei. Por que eles estão adicionando a DLC agora? Né? Não foi. Então... Sei lá. Acho que é só triste mesmo, sabe? Se a Game Freak não tomar o jeito. Se a Nintendo não falar assim. Arruma? Orra. É... É... Eles não vão mexer. Porque qualquer coisa que eles fazem. Vendem. E bate recorde. Né? Então apesar do... É o que eu falei. É... A gente já tá acostumado. A Pokémon não ser muito bom. Né? Então... Quando vem uma coisa nova. Todo mundo põe porque quer que seja melhor que o anterior. E muitas vezes é, né? Pra mim sempre é melhor que o anterior. Mas... É... E... Poderia ser muito mais. Né? Dá vontade de ser muito mais. Então... Ai. Vai ser contra o Rai Han e o Pierce mesmo. Então calma aí. Ahn... Rai Han é Dragon, né? Vamos colocar o Dragon também. Ó. Né? Bom, então é isso. Né? Eu já tô falando aqui pra poder não consumir o tempo do final. Porque esse episódio vai dar o tamanho certinho de episódio. Né? Mas assim... Esse é meu review do... 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 Das DLCs agora eu vou falar, né? Porque do jogo eu já dei quando eu terminei o jogo. Lá da... Nossa série gigantesca. Hum... Hum... Esse é meio interessante. Então... É... Assim... Legal a DLC. Legal esse conteúdo extra. Mas dava fácil pra ser... Um conteúdo que já... Tava incluso no jogo principal. Sabe? Não precisava ser DLC. A gente pagou 30 dólares. No caso eu paguei 60 dólares. Porque eu comprei do Sword e do Shield. Né? Que é isso aí que eles tavam contando. Que o pessoal... Ficasse comprando duas vezes aí. É... Então tipo... Foi realmente... Tirado da gente. Teve um conteúdo legal. Tanto da... Da... Islay of Armor. Tanto do... Crown Kingdom. Mas são coisas que poderia ter no jogo principal. E eles... Tiraram pra poder fazer DLC e vender mais. E vendeu. Né? Né? Então... O que eu falei. É... De... Eles tinham essa oportunidade. Poder fazer um monte de Pokémon novo. Sabe? Em vez de trazer Pokémon antigos novos. Falou que já não dava. Beleza. Não traz. Fica. A gente fica assim mesmo. E... Aí em compensação. Colocava vários Pokémon novos. Tipo. Estendia mais ainda Pokédex. É... Ou no mínimo. Colocava um monte de... Olha. Acerta os dois. Ou no mínimo. Colocava um monte de Galarian Form. Sabe? Porque a gente gosta muito de... De Alola Form. De Galarian Form. Né? Essas coisas. Mais... Mais Giganta Max. Poderia ter feito tudo isso. Tem tanta... Giganta Max fanart. Por aí. Que ficam... Umas ideias muito daora. Que sabe? Que dá pra trabalhar. Galarian Form. A gente teve só o Slowbro. E o Slowking. E o Slowpoke. Né? Tipo. Três Galarian Form. Tirando os lendários aqui. As três aves lendárias. Né? Seis Forma Galarian. E duas vezes três. E... Nossa. Então. Tipo. Poderia atacar um monte de Galarian. Que a gente esperava. Poderia trazer a evolução do Eevee. Essa... Faz duas gerações que a gente não teve evolução do Eevee. Eles abandonaram aquilo lá que eles estavam fazendo. Né? De uma geração. Sem uma geração não. Porque teve... Teve na primeira. Teve na segunda. Não teve na terceira. Teve na quarta. Não teve na quinta. Teve na sétima. Não. Não teve na sétima. E na quinta veio só um. Né? E aí na... Não. Na sexta veio só um. E aí na sétima e na oitava não teve nenhuma. Então. Tipo. Cadê as evoluções do Eevee? Que todo mundo gosta. Todo mundo pede. Não. Vamos colocar não. Vamos fazer umas outras coisas aí. Aleatório. E é isso aí. Sabe? Então acaba sendo um pouco desmotivante. Desmotivador. Que parece que. Parece que eles. Realmente. Tendiam muito. O que os jogadores. Querem. Sabe? Eles tem uma ideia na cabeça. Que parece que eles não. Acompanham. A fanbase deles. A fanbase deles. Né? Parece que eles não acompanham nada. Que a fanbase deles fala. Que todo mundo pede. Que todo mundo gosta. E eles simplesmente tem ideias. No brainstorm interno deles. E criam essas ideias. E pronto. Eles pensam que. Que tá bom assim. Que é o suficiente. E esquece. O que todo mundo gosta. Que todo mundo pede. Né? Nisso eu fico. Bem triste. Pra falar a verdade. Né? E assim. Vai vir o próximo jogo. Eu vou comprar também. Provavelmente eu vou fazer série também. Não. Não tem problema nenhum com isso. Porque eu vou continuar jogando Pokémon sempre. Mas eu queria que eu tivesse tanta preocupação. De jogar Pokémon. Que nem eu tinha antes. Ou que nem eu tô tendo agora. Com Genshin. Né? Porque Genshin. Eu tô limitado pelo sistema de estamina do jogo. Né? Mas eu quero continuar jogando. Eu dou um jeito. Eu fico explorando. Eu fico fazendo nada. Eu fico dando. Matando bicho aleatório por aí. Mas porque eu quero jogar. E eu gosto de estar lá dentro do jogo. Sabe? E... Nossa. Ainda vou trocar um Dynamek. Ah. Se bem que... Trocar Dynamek. Se não. Não vou até usar o Dragon. Né? Tocar Dynamek. Né? Né? Então é isso. É... Não vou dar notas. Né? Não dou notas de 0 a 10. Mas assim. Legal. Mas poderia ser 11 de vez melhor. Assim como o jogo base. Legal. Poderia ser muito melhor. Né? Então eu espero que... Esse ano. Pela primeira vez. Não teve lançamento de Jogo Jogo Novo. Né? Depois de muito tempo. De um lançamento anual. Esse ano. Teve essa DLC aqui. No lugar. Né? Espero que isso. Tenha dado tempo extra. Para eles fazerem. Para poder ano que vem. Vim o Pokémon que eles estão fazendo. Sei lá. Há alguns anos. Sabe? Porque o que tava quebrando muito Pokémon. É isso. De... De ser... Anual. Ai. Não. Desclique. O que tava quebrando no Pokémon. É esse... Coisa de ser lançamento anual. Nossa. Salvo. Ah. Salvo. É ser esse lançamento anual. Porque parece que eles não tão tendo. Tempo de trabalhar direito. Né? No Pokémon. E... Agora então não tendo. O Pokémon esse ano. Né? Só essa DLC que com certeza tava pronta mais tempo. É... Eles estão trabalhando com força total. Pra poder fazer a próxima geração. Ou o remake. Ou o Let's Go. Tipo. No melhor nível possível. Que realmente pareça um jogo de uma nova geração. Um jogo de console. Não um jogo de portátil. Na TV. Sabe? Então é isso aí. O episódio acabou ficando um pouquinho maior. Porque a batalha demora um pouco mais. Eu fiquei... Né? Eu fiquei falando sem parar. Mas... A gente foi passando. Vencemos o campeonato. E é isso aí. E adei todo meu review. Ah... Mining. Bonitinho. E aí... É uma pena terminar. Estava todo mundo se divertindo tanto. É por isso. Que eu tenho o prazer de anunciar. Que o campeonato aqui vai continuar. Desse dia em diante. E aí... Você quer dizer? Mais partidas? São melhores notícias que tive todo ano. É... Então... É isso aí. Esse campeonato aqui vai continuar pra sempre. E a gente vai poder ficar escolhendo um novo parceiro toda vez. Pra poder ter novas experiências. E é isso aí. Né? Eu não vou de novo. Mas eu imagino que tenha mais história. Por quê? Porque aquelas duas interrogações é aquele cara de espada e escudo da primeira DLC. Sabe? Cabelo de espada e cabelo de escudo. Então... Eles estão participando aqui também. Ó a banda. Então... Eles estão participando aqui também. Né? Então eu imagino que é só a gente jogando de novo. Que eles aparecem. Mas é concluído o resto. Já acabou a história. Já acabou tudo. Então... Não vou fazer mais episódios. Esse daqui é o episódio final. De Pokémon Sword. É... The Crown Tundra. The Crown Tundra. Nome difícil, né? E... Episódio final. De Pokémon Sword e Shield. Né? Imagino que eu não vou fazer também mais vídeos de Pokémon Shield. É... Não tenho nada extra pra poder fazer. Que nem as All Premies que eu fiz. Né? Então... É isso aí. Pegamos por aqui. É... É... Em off. Eu vou continuar fazendo as batalhas. Assim. Não é só pra eu determinar quem tá passando os querces. Essas batalhas da Dungeon. Ela vai ser legal seguir. Por quê? Porque... Eu acho que eu já disse antes. Em algum episódio. Mas a chance de Shiny lá. É 1 em 100. Pra quem tem um Shiny Shiny. Né? E tudo é 100% de captura. Então quando vocês forem lá. Capturem os 4 Pokémons. Né? Os 3 no meio do caminho. E o lendário. Porque... Você não vai saber qual que é Shiny. Eles não aparecem. É... Dynamex Shiny. É... Pelo menos lá dentro da Dungeon. Né? É... Você só vai saber se você capturar. E é no final. Que você vai escolher qual você vai levar pra casa. Você pega. Você vê qual vai ser Shiny. E você pega. É... Como... Os lendários também é uma chance incêndio em Shiny. É uma chance bem alta. É 1% de chance. Bem alta. É... Eu aconselho não pegar o lendário. Porque você... Uma vez que você pega. Você não vai poder pegar nunca mais. Né? Então por exemplo. Eu escolhi o Suicune. É... Eu peguei o Suicune aquela vez lá. Eu não vou poder mais pegar o Suicune. Ele pode vir e perguntar com ele. Mas eu não vou poder capturar ele. Pra poder escolher. Né? Então... Se vir um Shiny. É... Ferrou. Né? Então... Se você quiser farmar lendário Shiny. Essas coisas. Então só continuar indo lá. Indo indo. Farmando. Tudo. Capturando sempre todos os Pokémons. E... E pegar. Ver se algum deles vai ser Shiny. Né? Porque... Assim. Se são 4 Pokémons. E é... Você tem basicamente uma chance de 25 de vir algum Shiny. Né? Então... São chances bem altas. Bem legais. Então... Esse vai ser o novo farm. Em vez de ficar indo aí pela Wide Era. Lutando de... De Dan. Dan. Agora a gente vai ficar lá dentro da dungeon. Lutando sem parar. Se puder ir com o amigo vai ser melhor ainda. Porque eles vão poder ficar fazendo Dynamax. Vai poder ficar indo... Mais longe. Mais forte. Mais rápido. Né? Mas se puder ir sozinho não tem problema. Porque também dá pra ir. É só ter que tomar um pouco mais de cuidado. Né? Beleza? Então é isso aí. Agora tudo que eu vou jogar de Pokémon vai ser em off mesmo. É... Aqui... Nessa série eu já peguei os que faltava pra comprar a minha Living Decks. Né? Então... Já tá fechado. Já tem os dois cavalos. Os dois Redes. Aí as três lá e o Kyra Rex. Né? Então... Só falta mesmo o Zaruji. Que a gente não recebeu. Ele é só de evento. Só o pessoal do Japão recebeu por enquanto. Tô ter que esperar algum evento aqui na... Nas Américas. Ou um evento global. Pelo menos. Porque esse é outro erro da Game Freak. Ela faz evento localizado. Só. E... Então só falta o Zaruji pra completar a minha... 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 Minha Living Decks. Né? E é isso aí. É isso aí. Os grandes, né? Ele não dá pra pular. Dá pra fazer nada. Então... Tem que esperar. Então ficou assim o nosso time final, né? De novo, felizmente. Pena que tem o 3D ali embaixo. Em vez do... Do... Do desenho 2D. Mas... De boa. Vamos ver. E a equipe é grande, hein? Você vê como poderá fazer alguma coisa muito melhor. Não é pequeno. O dinheiro que eles recebem também não. Quer saber a minha opinião? Vendo como que a Mihoyo fez o Genshin. Queria que a Nintendo fale assim. Ah, beleza. O Game Freak. Valeu aí. Mas... A gente tá tirando o Pokémon de vocês e dando pra Mihoyo. Falou. Hahaha. Esse era o meu desejo. Olha todos os logos do... Do jogo. É isso aí. E é isso aí. Obrigado a todo mundo que acompanhou, né? Eu sei que esse canal aqui... Não tem muito... Muitos views. Mas... Temos aqui a série completa de Pokémon Sword. E uns extras de Pokémon Shield. Beleza? Então... Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E... Até... Outro vídeo de outros jogos. E... Até a próxima série de Pokémon, né? Falou. Tchau, tchau.